Rasp Games, o melhor fliperama portátil do planeta. É, já faz tempo, foi em maio de 2017 que foi lançado o Dead Cells. Esse jogo, estilo Metroidvania, muito bonito. É um jogo de pixel art com controles totalmente complexos, de jogabilidade complexa, tem um visual totalmente trabalhado e traz um gameplay original, mesmo sendo um jogo de estilo tão antigo, estilo de plataforma, mas eles conseguiram colocar várias mecânicas que deixou o jogo original. Novo e muito divertido. Mas não é especificamente do Dead Cells que eu quero falar pra vocês, esse jogo lançado pra PC e consoles. E sim na sua versão mobile. É, vai ser lançado pra Android e iOS o Dead Cells também. Eles se perguntam, puxa, mas se os controles são tão complexos, como que vai ficar no celular? Eu não vou conseguir jogar, será que eu vou ter que colocar um controle ligado no celular? É, seria uma ótima opção. Mas a produtora promete que redesenhou todo o estilo de gameplay do jogo pra que seja adaptável ali pros seus controles de tela, porque é bem mais complicado você jogar um jogo de plataforma ali na telinha, sem os botões físicos pra você apertar. Então, a versão de iOS será lançada já no meio de 2019 e a versão de Android um pouco mais pra frente. Você também pode ter seu fliperama portátil da Rasp Games.